Hoje, meus amigos, nesse tempinho chuvoso, nesse dia nublado, a gente vai fazer uma das melhores trollagens da fazenda, mano. O que eu vou fazer? E eu tô com o intuito, mano, nessa temporada inteira, acabar com a vida do rei do gado. Ou seja, o boto, mano. O boto pra mim, ele, nessa temporada, ele não tá assistindo de boa fé. Mano, eu quero acabar, mano, atazanar a vida dele. E, mano, eu vou fazer de tudo pra ele sempre tá irritado e, mano, querendo me expulsar, me tirar da roleta, fazendo o que for, mano. Pra ele me dar trabalho e já era, tá ligado? Eu não tô achando que o boto tá fazendo muitas melhorias aqui na fazenda dessa temporada. Eu tô achando, tipo assim, que ele tá largando as coisas pro outro fazer. Tipo, não faz nada, só que ele manda o Renato, é... aqui, ó. Mano, o Renato, coitado, ele tá faz sete dias nesse negócio aqui e toda vez que ele consegue desvaziar isso aqui, chove, enche de novo. Não consegue arrumar essa parada aqui que tá rachada, o Lago dos Peixes. E aí, ele mandou eu pintar também de branco todas essas rodelas aqui, essas árvores aqui. É, a gente já até lixou, só que aí como choveu, não deu pra fazer. É o seguinte, mano. Eu tô fazendo da vida do boto do inferno, até que eu joguei tinta na cabeça dele lá de cima, tá ligado? Ô, Léo, você tá... como você ficou aqui em cima, Zé? Você conseguiu pintar o bagulho e tudo? Você pintou tudo isso aqui? É, ó, ele não pintou a armação, viado. Você não tinha se pintar a armação. É agora, é agora. Era 1,10. Toma, seu outro lado! Viado, mentira. Toma, boto! Você não queria que eu pintasse? Toma! Lixo, lixo, lixo! Bebendo uma peruca nova pra mim. Sai daí, Zézé! Toma, você não queria que eu pintasse, irmão? Vai ser uma dívida agora. Ô, Léo. Você tá expulso da fazenda. Não tô expulso, não. Não aguenta, zoeira, bebe leite, irmão. Não aguenta, zoeira, bebe leite. Irmão, você é o rei do gado, mas você não é o rei do mundo. Você pode me dar uma... Você é o rei, eu sou. Você pode me dar... Você pode me dar uma punição. Sai fora. Você pode me dar uma punição. Me expulsar, não. E depois que eu joguei tinta nele, eu fiz, mano, ele sentar numa piscina de água e inundei o quarto dele. Viado, ele toda hora, ele não sei o quê. Ai, seu atalho! 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 Você pode me tapar agora? Ai, cara, eu me abriu. Agora! Não, cara, amor. Agora! Tá expulso. Não, não tá expulso, não. Sabe por que eu não vou te expulsar? Porque você vai sofrer a minha ira. Agora, olha aqui. Seu atalho! Olha, escuta. Aqui é coberta, viado. Meu travesseiro, viado. Ah, o Léo. Ó, o Léo, você tá chinando mesmo, né, mano? Vai, Zé? Não, beleza. Vai ficar dormindo de tarde, vai? Vai. Mano, lá vai... O quarto! Não, viado. Você vai limpar tudo isso aqui. Vai limpar tudo isso aqui. Não, você vai limpar essa merda aqui, viado. Tem certeza que não vai? Por Deus do céu, velho. Arruma uma enxada pra mim. Eu vou arrebentar o teu carro apaulado. Não dá, não pode fazer isso. Não posso, é trollagem minha, que massa. Não, não. E eu não vou apagar, mano. Mano, o Boto... Mano, o Boto ficou muito bravo e a trollagem não vai parar por aí. O que que eu vou fazer? Eu vou entrar, mano, no quarto dele. Vou pegar o chapéu do rei do gado. E o porquê que eu vou fazer isso? Se ele tivesse com o chapéu na cabeça, eu não ia fazer isso. Mas, mano, toda vez que eu vejo o Boto, ele... Mano, tá sem o chapéu, tá ligado? Ele tá usando o boné, ele tá usando a peruca dele. Não, mano, ele nunca tá com o chapéu do rei do gado. Ele não é trajado, tá ligado? Mano, eu acho que o pior mandato é o do Boto. Ó, o Boto ali, ó. Olha lá. Ele não tá usando o chapéu do rei do gado. Vem ver, ele tá gravando isso agora. Ele não tá usando. Mano, é inacreditável isso, mano. Viagem. Não, não resolveu. Olha lá. Olha lá. Sem o chapéu, mano. Ele tá com outro chapéu. Ele tá com outro chapéu, mano. Olha lá. Mano, tá vendo? Tipo assim, ele não tá dando conta. Ele não tá sabendo administrar. Vem cá, vem cá. Aonde que tá o chapéu dourado do Boto? Você sabe onde tá? Ah, tá ali na mão. Ah, tá ali? Quer pegar pra mim? Pega. Pede pra mim. Quer pegar pra mim? Quer? Hum. Se ele deixar, se ele deixar, eu pego. Filha, vem pra cá, filha. Não fica perto desse cara, desses vândalos. Corre, corre, corre. 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 Obrigado. Rapaz do céu. Oi. Uma armada, né? Eu tô. Peguei o chapéu do Rio do Gado. Hã? Não, tô com a armada aqui, você não. Peguei o chapéu do Boto. Você pegou? Peguei. Vai pegar pra pêlo? Eu dei minha moto. O Renato falou assim, você saiu com ela aí e não voltou. Eu nada. Eu acabei de cantar, eu ia chegar pra pegar isso aqui. O Léo acabou de tirar. Quem tá mentindo? Eu não tô mentindo, é o Renato, caralho. Mano, tá acontecendo muita coisa, mas não tem. Não é nada, o negócio não me serve com a arma, não. Mano, eu peguei o chapéu do Rio do Gado. E, mano, eu pensei que tava no quarto dele. Mas tava com ele o tempo todo. Mano, olha do jeito que tá. Tá pintado de rosa. Mano, pintado de preto. Mano, o Rio do Gado não tá cuidando do chapéu dele. E tá vendo que tá sendo muito fácil pegar o chapéu do Rio do Gado? Tipo, mano, olha isso aqui. Peguei, tá ligado? A pérola foi minha cumprida. Mano, a pérolinha é muito inteligente, tá ligado? Cola aqui. Irmão, agora eu sou o Rio do Gado, papai. Cara, a coisa mais fácil do mundo é pegar esse chapéu aqui. Lembra quando eu era o Rio do Gado e quem pegava o chapéu? Ninguém pegava o chapéu. Tem certeza que eu acho que um Rio do Gado que ia ser bom, ia ser você, viado. Mano, eu ia ser o melhor Rio do Gado. Sabe o que eu percebi? Você que é o bem-estar de todo mundo. Sim. Rocha em meio-dia. Eu me arrependo de ter tido o Rocha em meio-dia. Ó, sabe o que eu vou fazer? Eu acho que você tem que deixar o Rocha em meio-dia, mas uma coisa que tem que ser feita é dormir às meia-noite. No meu mandato, rapaziada, ninguém fora das camas depois da meia-noite. Eu vou fazer ronda. Fala, mano, tá jogando pouca? Parou pouca. Vai dormir. Eu vou ir na cama de cada um. Morrer do quarto. É. Fica o dia inteiro no quarto. Mano, não faz nada o dia inteiro, né? Mano, é o seguinte. Eu vou catar esse chapéu agora. Já que ele não cuida, eu vou enterrar, tá ligado? Vai enterrar? Vou enterrar. Tá vendo? Olha aí, né? O que que você vai fazer? Vai enterrar. Vai enterrar o quê? O chapéu do... Aí, Renan, aí. Aí, Renan. O chapéu doona costela? Aí, Renan, não é isso, não. Ele já te deu um plim. Por quê? O que eu fiz? Nada. Ele já te deu um plim. Pega seu cavalo e vai, ó. Ele já te falou. O que que você fez com a biciada do Gui? O que que você fez com a biciada do Gui? Eu não perguntei o que não. Ah, não, mas aí também, oi? O que que a Dani falou? Amor, fala aqui na cara dele aqui, ó. Fala aqui na cara dele. Vem, fala aqui. Vem, vem. Eu tô bom com você. O que que você fez? Eu? É. Eu vou fazer. Vou enterrar o chapéu do rei do gado. Mano, tá muito fácil. Eu ou você é do que? Mano, eu preciso achar uma pá. Eu vou enterrar lá no meio do pasto. Então, uau. Ih. Mano, então, eu acho que eu vou enterrar no meio do pasto. Ah, eu acho que eu vou enterrar nesse piquete aqui, ó. Vai ver o rio virado, ó. Ah, azulzinha é de baixo. Acho que o enxado é o meu papo. O enxado é o melhor? Acho que é esse enxadão aí, ó. É. É o enxadão esse aí, ó. Mano, de verdade mesmo. Todo mundo. Nosso pãe segue a gente no Instagram. Marca aí o coronado lá. Rei do gado, você é o pior rei do gado que tá tendo nessa fazenda Blackstone. Eu nunca vi. Eu acho que nunca vai ter um pior que ele, mano. Não, nunca vai ter um pior que você, boto. Então, a gente vai enterrar a chapéu, porque, mano, pra mim ele morreu. Vai ficar fundo, né? Tô com medo do cavalo, pisar e quebrar a pata. Vamos enterrar em outro lugar? Vamos. Aqui é o piquete do cavalo. O piquete de enterrar, nós joga a terra de cima. Por dentro de novo. Eu vou dar a machadada suprema agora. Tô desgramado, você não fala nada, hein? Eu tô esperando as enxadas pra me desenterrar a moto que você enterrou do Nã. Renato falou. Eu não enterrei nada, tô enxerrando o chapéu. Renato tá falando, mas todo mundo. Eu não enterrei nenhuma moto de desenhar nenhuma, não. Para de meter o louco, rapaz. Sabe por que eu tô enterrando no chapéu, agora eu não enterrei moto? Não enterrei moto, não. Não enterrando desinchada pra desenterrar. Eu não enterrei. Pra você ter enxado ela, né? Vai, me procura. Vai, rapaziada. Vamos ver se vai caber aqui dentro. Aí, ó. Aí, Boto. Pra mim, meu parceiro, você morreu junto com esse chapéu aqui, ó. Que piada. Aí, ó. Nossa. Pronto, advogado. Pra mim, você já era. Ixi, aí ele nunca vai achar. Você não vai levar pra ele que tá aqui, não? Ó. Demorou? Esse rapaz aí tá muito forgado. Não, esse rei do gado não tá fazendo nada, velho. Pode levar? Pode levar. E fica de vivo calado, viu? Ó, vai. Vai, você fala alguma coisa pra ele, não? Fala um rap, pra você ver. Fala um rap, pra você ver. Dá, rapaz? Você se acertou numa coisa e errou em outra. Por quê? Pai, você vê que quando esse canais tá arranhando, meu pai disse. Era assim, ó. Mano, que esse cara? Engraçado. Curou a beira cordeira onde nós cavávamos. É, rapaziada. Tudo certinho. Deles, né? É, acabou o rei do gado. Já era, papai. Já. Mas, mano, pra mim, o Boto foi enterrado junto com esse chapéu, mano. Eu acho que ele não tá sendo o bom rei do gado. Igual eu falei, ele só tá mandando a gente fazer as coisas e fazendo o que é bom nada, tá ligado? Tipo, ele não precisa fazer nada, mas eu acho que a forma com que ele fala assim tá ruim. Ele não tá sabendo mandar. Sabe o que ele mandou fazer? Tipo assim, ele tá me punindo. Sim. Não querendo a melhoria da fazenda. Ele falou assim, Ah é, Léo? Já que você fez isso comigo, sabe onde que o Coronado pintou tudo lá? Eu, o que que tem? Eu não gostei das pontinhas de branco e o pau preto, não. Eu quero o pau branco. Aqui ó, essa parte ó, o pau branco e as pontinhas pretas. Ele queria que eu invertesse as cores. Ah. Fiz isso de novo. Aí eu falei, eu não vou fazer. Aí ele falou, então você vai sair fora da roleta se você tá expulso. Aí eu falei assim, então... Ao invés de ele pegar você e fazer uma melhoria boa, ele tá fazendo você refazer um serviço que já tá pronto. Já tá pronto, isso. Muito bom. Ele vai sujar muito mais fácil, Branco. É, e eu falei, mano, se você quiser que eu faça isso, eu vou sair da roleta. Eu não vou fazer, se você não me arranjar outro serviço pra fazer. Por exemplo, olha isso aqui. Aqui ó, não tá pintado, lembra, Jamie? É, ali tá. Ó, aqui não tá pintado, ali embaixo não tá pintado, essa casinha não tá pintada. Mano, se ele mandasse eu fazer alguma melhoria pra fazer, eu ia fazer. Mas já que ele mandou refazer um serviço que o Coronel já fez, mano, a temporada primeira, você fez tudo isso aí. Tudo isso, mano. Tá ligado? Então, mano, deixa a ele, tá ligado? Mas é antes que... Tá ligado, né, Zé? Mano, enterrei o chapéu do boto. E o do gramado não vai nem perceber que tá aqui, tá ligado? E ó, posso falar uma coisa aqui? Hã? Se ele descobrir onde tá enterrado e ele desenterrar, eu vou pôr fogo nesse chapéu. Mentira. Eu vou destruir ele. Mentira. Se ele desenterrar daí, eu vou pôr fogo. Jura? Jura por tudo. Mano, ele só vai descobrir se ou os meninos contar, tá ligado? Tipo o Renan ou o Gabs que veio aqui. Eu acho que o James Coronel, você não contar não, né, Zé, o gramado? Não, tá bom. Eu vou deixar arder, mano. Deixa arder, cara. Mano, eu vou ficar esperando ele procurar esse chapéu agora. Por quê? A última pessoa que pegou esse chapéu, sabe o que foi? Mano, foi a pérola. Então não tem como ele ir com o papel, ó, tá ligado? Eu pedi pra pérola pegar pra mim. É, não tem como ele descobrir, não. Não. Ô, boto! Filha da p***! Tá louco, tá ligado? Eu vi, ele tava rosa, você que fez? Tá todo mundo desgraçando, cabelo do Guto. Ele tava puto, velho, ele me fez dormir com as galinhas. Sério? Imagina o que vai acontecer isso aí, então. Mano, ninguém vai saber. Ah, você viu o meu verdadeiro? Cala a boca. Sabe. É. Tá feito. Você que é interromado o Renan? Você que é interromado o Renan? Você que é interromado o Renan? Foi? Filha da p***. Eu interrei e culpi você. Eu interrei e culpi você. Por isso que o Renan chegou lá falando, ah, vou lá desenterrar o que você enterrou. É? Entendeu? Foi isso que ele falou mesmo. Ah, mas você passa, velho. Não, você fala que fui eu. Não tem... Foi, eu, né? Você não me enrou? Então já sei. Em vez de você esperar alguém contar pra ele que você enterrou, chega nele e fala que o Renan enterrou o chapéu dele. Não. É, é, é. Verdade. Peraí, tá louco? Verdade. Joga pra outro, bu. Eu preciso jogar pra outro. Tá, pro coronado. Isso. Ah, demorou então. Vamos lá, coronado, fala o que foi você. Olha não, mãe. Peraí, eu tô com você, velho. Olha lá quem tá ali. Olha lá. Nosso preferido. Fé, você é o filho. Mano, você é foda, velho. Eu te amo. Você é foda. O rapaz aqui, ó. Sim, vamos pra rapaz. Eu já passei tudo, eu tô com você. Ele enterrou o seu chapéu. Filada, fila da f... Foi ele, viado. Foi ele. Olha o seu irmão, olha o meu irmão. Olha o meu irmão, olha o dele. Peraí, olha o meu irmão. Peraí. Peraí, olha o meu irmão. Peraí. Peraí. Peraí, essa mão. Olha a mão dele. Olha a mão dele. Peraí, peraí, vamos com calma. Viado, olha a mão dele. É calma. Eu sou o Alec, eu não sou. Eu vou lá primeiro então. Eu vou lá primeiro, então. Peraí, calma. Peraí, calma. Peraí, calma. Ó, escuta. Escuta. Cadê a tua arma? Peraí, sério mesmo? Sério? Peraí, seu... Cade aqui. Vem cá, pai. Eu vou ser o rei do gado. Vai ser o rei do gado, eu quero ver o 38. Peraí, minha arma tá com você? Não, cadê? Não, pai, mãe, pai, cadê a arma? O que eu deixei com você? A arma? É? Você não tem que deixar com os outros. Ali, ó. Não tá com ele também. Não tá, ó. Tão desarmado aí, cara. Eu tô me sentindo vulnerável aqui. Você não presta pra nada com essa jaqueta de couro de vaca. Que nem é? Minha arma tá aqui embaixo. Cadê? É a raspadinha, não pode prestar. O que raspadinha é o seguinte, cara? Ó, baixa a mão pra mim. Você tá ficando louco? Eu tô brincando, tinha um mosquito aqui. Falão. De novo? Dá uma porrada, né? Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Deixa eu parar. Eu tô fazendo uma denúncia. Tô fazendo uma denúncia. Ah, mas tô te ajudando. Eu falei assim, tô com dor no ****. Ah, tá, eu sei. Vai. Você tá gostando do quarto lá, né? Mano, ele enterrou seu chapéu, otário. Ah lá, chamou você de otário. Não, seu ****. Cadê o chapéu? Mano, olha aqui minha mão, olha a mão dele. Olha a mão dele. Esse chapéu é o que o mais vinte. Problema teu. O doente dá de foda. Mas esse aí é o que eu fiz a homenagem? E daí? Que homenagem? Não tomo o chapéu dele, não. Esse aqui é do mundo especial. Eu não sou igual a você que tava sem chapéu até agora. Ele enterrou seu chapéu. E cadê o chapéu? Ah, ele que enterrou. Ele que derrou. Não, velho, eu não tenho medo de falar com você. Ele que derrou. Eu fui... Olha, tá, 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 tô com dor. É de nítido. Meu pai aqui, mano, tão me amando. Eu passo todo lugar na cidade, melhor coisa que você fez, botou aquele vagabundo cascão pra trabalhar. Eu falei, é, é o que vocês querem, mais, mais. E como eu tô sabendo que hoje o Adão foi fazer a contagem dos boi, tá faltando dois. Tá faltando dois, você sabe o que vai acontecer com você, né? Você sabe, né? Sim. Você não precisa de nada, não cuida do boi, não cuida da casa. Você sabe esse chapéu? O cara enterrou? Então, vai de novo, enterrou ali. Encerra lá, ô trouxa. Cara, esse cara eu vou acabar com o EI, cara, que eu quero dizer. Ué, o que eu falei? Você fica vindo nas costas ali, ok? O que eu falei? Mas o que eu falei? Tá falando alto comigo? Não, o que eu falei? Então fala assim, boto, o que é isso? Não, eu falei, desenterra lá a coxa. Acabei de falar. Ah, falou pra mim mesmo, ouvi. Então, vamos lá. Se tu enterrou o chapéu, Léo, você tá lascado, mano. Tá ligado? Porque eu tô com descarga... É, eu tô de saco cheio de vocês, cara. Você enterrou e fala onde enterrou? Então, você mata e reporta, então. Não, olha a unha. Dá aqui esse abraço. Olha essa unha aqui. Olha essa unha aqui. Eu tô dormindo na obra. Eu tô dormindo na obra, velho. Eu posto em você, eu vi esse que tava lá que o Renato é foda, mano. Tem praça com o cara dentro da Ferrari. Como eu disse pra você, nós é parceiros, você é meu braço. Vai achando que você tá bom. O que? O que o que? O que o que? Eu não tenho medo disso aí, não. Ah, é? Você trabalha pra mim. Ah, é? Ó, Lomba, pega aí. Vai, pega. Ó, ó. Nossa, viu? Já tinha uma mulher, piada. Vai, vamos lá. Vamos lá ver essa pirosa. Vamos lá. Chaco cheio. Vamos lá, mano. Faz outra coisa. Eu não fiz nada. Ô, Boto, ô, Boto. Deixa eu falar. Eu vou falar isso trabalhar pra você, de verdade. Eu vou embora da fazenda. A puta de Deus do meu... Se não tá bom pra você, pega as suas coisas e vai pra cá. Eu vou pegar, eu vou embora. Agora, então. Vamos lá. Eu vou embora, de verdade. Vamos lá, pegar tudo. Não, não. Não, ô, bora. Tá chovendo. Não, e daí? Você não tem carro? Não, sério. Ô, eu tô denunciando pra você. Você não tá denunciando, você tá acusando, eu odeio isso. Porque eu sou acusado a minha vida toda. Ô, viado, mas ele coisou o seu chapéu. Não, coisei. Ele enterrou o seu chapéu, pelo amor de Deus. Eu não gosto daquele chapéu, mas eu vou só cuidar. Não, então deixa lá. É, ô. Não, é rei louco. Esquece. É, eu tô me chamando de louco. Eu falei isso? Não, você tá falando que eu sou rei louco? Ele tá me chamando de louco. Ele me chamou também. Cara, que vontade de tirar esse arame farpado que você acha que é barba da sua cara. Dá vontade de dar um tapa na sua cara. Na minha cara? Ô, viado, tem vontade de dar um abraço ou só? Ah, não. Puxa o facão. Dá-lhe. Pode dar no bichão aí. Vem no meio do peito. Não, na mão. Facão. Facão cruzado. Facão. Isso, não, não. Isso, vai. Você bate lá não pra você ver. Não vou bater nele, tá louco? Facão cruzado, por exemplo. Vamos lá, beijoão. Você não presta pra nada. Ah, relaxa. Você não presta pra nada. Por isso que você é sozinho, não tem mulher. Mulherada não quer. Por quê? Porque fica ali que nem o Elta e a Kiki. Vai, vai, vai lá. Vai lá, tchau. Boa lá. Ô, botão. Aí, aí, botão, batendo aí, ó. Vai com Deus. Não, tranquilo. Falou, vai lá. Falou, tchau. Vou lá, beijo. Tchau. Vamos lá, beijo. Vamos lá. Ah, não fui eu? Paga a boca. Como é que eu não sei? Não é nem só a boca que tá enterrada, Zé. Cala a boca, não me empurra, coronel. Barba laranjada. Parece um bugio. Essa barba é amarela. O que é um bugio? Um bugio é um macaco amarelo. Ó, Léo, por Deus do céu, se você aprontar, eu tenho... Mano, eu tenho a função certa pra você. E, Edu, eu já pedi desculpa. Eu só tô procurando alguém pra fazer isso. Que você nem pintou ainda isso aqui. Tá chovendo. E eu tenho culpa? Vai recabar pro Santo Antônio. Eu não tenho que fazer. Você não faz nada, cara. Eu já lixei tudo. O Coronado pega aquela merda do carrinho de picolé, ele não pediu nem... Eu tô cansado, uma fumaceira do caralho a noite toda. Ó, ele deu uma fogueira lá queimando, ó. Não, a fogueira é... Espero que seja fogueira mesmo. É a fogueira, tio. Eu não sei nem onde está. Mano, eu vi o Renato por aqui, mas... Não, para de mentir. Não foi o Renato. Renato não vai fazer isso. Você acha que não? Sei lá, os caras pegaram o meu cavalo, estavam achando que o meu cavalo é táxi. Toda hora o carnício, coitado. Botaram pra trabalhar o carnício. Olha onde que tá. Não sei. Você não me trouxe aqui pra falar... Não sei. Não sei, já. O Renato que falou que ele que enterrou. Inclusive, eu tive com a mãe do Léo essa noite. Ela chegou e falou bem assim, ó. Senta, Madeira. Dá-lhe pau nesse bicho. Coisa que ela não conseguiu fazer. Quando ela era pequena, ela falou. Mano, você tá de parabéns. Você tá fazendo do meu filho um homem. E daí vê se ele para de fazer andorinha no pescoço, sabiar no peito e não sei o que. Você viu? Você tava junto. A tua mãe mesmo falou. Você tá fazendo uma coisa boa, bicho. Ela não falou? Não. Falou sim. Vamos achar esse chapéu. Calma pra falar da minha mãe. Sua mãe falou que era feio usar lente, mano. Ah, tu é chão de bola. Eu gosto da tua. Vamos, vamos, vamos... Vamos lá ver esse chapéu. Ah, tu é chão de bola. Se for o Renato, eu vou fazer o rigor da lenha. Isso. Pra cruzar, pra não. Mas eu não vou ter que falar que o Renato faz sempre agora. Eu vou até achar. Nossa, Adriano, tudo certo? Filho. Tô botando esse chapéu pra trabalhar aí, que são os vagabundos. Põe na linha. E você não sabe da manhã hoje. Ah. Já desmaiaram até até o cavalo. É, eu vim lá. Eu tava vendo o vídeo do bicho. Mas ele tá forte. Ele tá forte e resistiu. Graças a Deus. E aí? Não sei. Eu tô com você. Você tá vindo, nós tá vindo junto. Pô, filha da... É aquilo lá, não? É aquilo lá, não? É... Eu não sei. Ele falou pra ir na porteira. Cara, tem uma, duas porteiras. Três. Você vai ter que ver, não sei. Você vai ter que comprar tudo que eu sei. Ué, Léo, para, Léo. Para, para, cara. Por que tu gosta de dificultar as coisas? Esse, ó. Tem porteira ali. Tem porteira ali. Tem porteira aqui. E tem porteira ali. Vai cada uma numa. Vai lá, não. Vem naquela lá. O Loma vai na outra, eu vou naquela. Cara, por que tu gosta de dificultar as coisas? Ah, eu vou na última, então. Você gosta de dificultar as coisas, cara. Eu vou ver se falar, ué. Mas aqui não tá. Eu achei que era ele lá, o braço amarelo. Aqui não parece cavado. Eu tô com você, Boto. Eu tô torcendo pra você achar esse chapéu. Eu tô louquinho pra você achar ele. Você sabe que vai a punição. Vai rolar o preço pra você também? Eu tô louquinho pra você achar esse chapéu. Se você não achar, beleza. Eu tô com o Léo. Agora... Aqui também não tá. Não tem marca de... Agora, se tu achar o chapéu, eu vou pôr fogo nele. Vai, vou botar fogo nele. Eu juro por Deus que eu queima que ele tem um carrinho de picolé. Então, mas vai ver, só. Então, você vai ver, então. Então, acha, chapéu. Você sabe que eu sou doido, Conada. Não, mano. Você fala assim, aí você vai embora pro balneário. Como se lá fosse ruim. Vocês guardam o dinheiro o ano todo pra ir pra lá? Ele não tá, não. Cala a boca, que eu tô puto. Pra quem enterrar o chapéu? Vai caçar buraco aí. Não fui eu. Olha bem no meu olho. Você tem coragem de mentir. Na hora que o Renato falou assim pra mim, eu vou pegar o chapéu do Renato, vou enterrar. Ou, vou pegar o chapéu do Boto. Começando já mentir. Vou enterrar pra ele não usar o chapéu. Porque você não tá usando o chapéu. Vai. Olha lá, desacharam seu merda. Você tá explodindo. Não fui eu? Ah, foi sim. Ah, não fui eu, ué. Tá aí, Renato? Aqui tem mais cavação. Se tem cavação, tá aí. Porque não tá lá aí a porteira. Cara, eu não aguento, vai ver a cara do Léo. Por Deus do céu. Vamos matar ele. Será que tá aí mesmo? Tem que chamar pá. Fia a mão aí, Renato. O teu apenido é tatu. Mano, eu acho que não tá aqui, não. Claro que tá. Cavaram aqui, dá pra ver. Será? Aqui, ó. Você vai quebrar ele se você pisar em cima, assim. Pode cavar aqui, assim. Pode tirar a roupa pra cavar. Olha, ninguém te respeita. A perda não tá mais lá. Por isso que a Branca de Negra correu com todo mundo. Olha o jeito que ele cava, viado. Olha o tamanho do Rego, desse anão peludo. Ixi, sabe mesmo. Caralho, achou onde o Renato fez, mano. O Renato? É. Tem certeza do Renato? Mano, eu vi o Renato aqui, gente. Eu juro. Ficou lá, enxado na mão. Beleza. Cara, o Renato tá fudido, mano. Vai agora? Eu vou subir lá, já vou dar punição pra ele agora. Viado, o Renato tá ferrado, mano. Olha ali, ó. Olha aí, Lomba. Olha isso aqui. Filma isso aí. Olha isso aqui. Você vai ganhar punição. Caramba, mano. O Renato tá lascado. Por que que tu cavou aí, pô? Caraca, ó. Tá fazendo barulho esse chão. Ó. O Renato é maluco, meu Deus. Ó, ó, pra mim. Foi o Renato. Foi o Renato, coronel? Foi o Renato. Foi o Renato, James? Foi. Beleza, então. Tira o chapéu daí, ô... Renato, pegou mesmo, hein? Tá, esses tantos sacanais. Eu vou acabar matando um. Nossa, enterrou mesmo, mano. Viado, por que que eu amava vocês e agora eu odeio? Eu não entendo isso aí. Viado, enterrou mesmo. Não, dá embaixo da terra. Obrigado, você tá louco, meu Deus, caralho. Com o Renato, né? Incerteza. Bota na cabeça? Não, não, tá louco. Bota lá, não. Não cabe. Mano, vamos lá com o Renato. Você, mancada mesmo, eu respeito você e eu não vou colocar... Eu não vou colocar o chapéu na cabeça. Você respeita, você quase me acabou com a minha vida, cara. Ah, não, aquilo lá, fala uma brincadeira. Isso aí passou dos limites. Não passou dos limites? Passou, mano. Mano, tipo assim, eu joguei a tinta em você porque eu trollei. Agora, mano, enterrou o chapéu? Tipo, que trollagem que tem disso? Não tem. Tipo, ele tá querendo me desmoralizar na frente dos outros, né? Porque na dele não teve. Não teve. E vai começar pela Sky, que é coisa dele. Claro que não. Proga do cachorro. Que isso? Mano, não é assim não, hein? Eu, Renato, lembra? Oi. E eu não desacredito que ele taca a unha, que é um tatu, mano. Ó, eu vou falar. Sabe que eu não gosto de mentir, né? Não, eu gosto de você, cara. Eu gosto de você. O problema é que você tá perguntando demais. Mas é trollagem, igual eu falei, mano. Eu sei, é vídeo. Ó, por exemplo. Entretenimento. Entretenimento. Só que por que eu ia mexer com o chapéu do rei do gado? Pra quê? Não tem um porquê, não faz sentido. Mas por que que ele ia mexer? Se vingar? Então, ele, mano, ele quer fazer um impeachment contra você, quer tirar o C. Mentira. Mano, ele tá, ó, você vira as costas, ele fala bem assim, mano, vamos tirar o bolso do chapéu? Ele não tá gostando de onde você tá dormindo. Você tem que imaginar que ele tava lá. Sim, mas sim. Ele era o rei do gado. E agora, mano, ele tá pião, mano. Ele tá, tipo assim, mano, dormindo no quarto que tá reformando. Ele tá menos com pião. Os pião são bem aqui embaixo. Eu tô de boa. Agora, ele, mano, ele só sabe reclamar daquele quarto que você colocou. Comida boa, poker, refrigerante, arguilê. Arguilê, você deixou eu fumo. Mano, tô com o C. Agora, mano, ele, toda vez, você vira as costas e fala, mano, o boto não tá fazendo nada, o boto isso, o boto aquilo, tá ligado? Então, tipo assim, sabe o que ele tá falando? Ele tá falando assim, mano, mas não se pode. É, toda vez que a gente faz alguma coisa que ele não gosta, que ele acha que não pode, ele monta o narguilha e vai pro quarto. Toda vez ele fala isso. Ele fala, que eu monto o narguilha e vou pro quarto? Nem fumei o narguilha no quarto, né, Loba? Esse cara não presta nada, esse Renato aí. A sorte dele é que alguém inventou o tal do YouToba. Ele inventou o YouToba, ele fez uns vídeos lavando a moto, se dando a ligar o ventilador e deu certo. E se não, numa obra, ele não ia estar. Rapaziada do céu, eu falei que foi o Renato, porque senão eu fumei tudo pra mim. E agora vai ser muito massa. Mano, o Renato me dedurou. Só que eu falei que foi o Renato. E aí, mano, eu fudei. Aí, ó. Não falei que tava lá? Falei? Ó, tava no barro. Errado, meu amigo, não fui eu, de verdade. Não vou jogar em você, ó. Não fui eu, não fui eu. Olha no meu olho. Não fui eu, juro por Deus. Meu olho tá bom agora. Olha no meu olho. Ô, nego, olha... Ô, Boto, você não é um cara burro. Você é um cara esperto, certo? Faz vez. Se eu tivesse enterrado, eu ia fazer o quê? A dissense. Certo. A minha câmera está na minha mão. Aí a gente... Aí a gente tem, peraí, calma aí. Dá licença. Aí a gente tem um cameraman do Léo, com a câmera do Léo, tudo do Léo. Ô, nego, eu tô... Eu tô procurando os dois bois que eu perdi, que são seus bois. Eu tô agora. Eu tô indo atrás agora. Se você não achar, você sabe que vai dar... Sim, eu tô o dia inteiro. É só a questão de ir... Mas por que você tá com um aqui em um barro, mano? Mano, porque eu tô o dia inteiro procurando o boi, ô, nego. Eu perdi os dois, por mim, eu tô o dia inteiro. Eu só vim aqui pra almoçar, mano. Mas espera aqui, você não pode dar. Não, não, não. E outra coisa. Ah, isso é tentando risar, tá de bosta. É, foi você, Léo. Foi você, cara, na moral. Ah, aí, mano. Ah, viado. De novo, ele vai ficar. Não, você tem que parar aí, mano. De novo, ele vai ficar. Só pra procurar seus dois bizelos? Com certeza. Ele dá essa ideia aqui mesmo. Só que é o seguinte. Ô, Renato, eu tô cansado do Léo. Eu vou dar uma punição ao vivo agora pra ele aqui. E você vai fiscalizar pra mim. Ok. Tá ligado? Porque ele mentiu que era você que tava fazendo isso. Mentira. Mano, você olhou no meu... Mentira? Você olhou no meu olho e falou que foi o Renato. De novo, ele vai se salvar. Ele vai se salvar de novo. Eu faço uma guarita e ele precisa pintar de preto. Então, é o seguinte. Então, tu vai ganhar duas punição. Uma, é coisa fácil. Você pintou a caixa d'água errada mesmo, burrão. Ó, você vai pintar a guarita do Renato de preto. Mas não vai finalizar a caixa d'água? Não, isso aí o pai dele vai finalizar, ele sabe? Tá vendo todas aquelas árvores lá na lagoa que tá caindo por cima? Tá vendo aquelas árvores lá? Não. E uns galhos caindo por cima da lagoa lá e tá sujando a lagoa. Eu aluguei a máquina pra cortar aquilo lá. Aquela motopoda que eu vi ali? Isso. E eles cobram 200 pau por dia. Então, se você começar agora, nem desliga a tua câmera, pega a máquina e te hospiar, já vai lá e corta tudo lá. Ah, é pros bato não cair na lagoa. Porque a água daí nunca fica limpa, fica sujando. Ele que sabe. O que eu faço agora? Não, ele vai fazer. Ah, tá. Ah, demorou. Porque ele mentiu, ele foi por você. É, não, não foi. Eu juro que ele fez e agora a culpa é minha. Não, olha aí. E a tua câmera filmando agora? Olha como tá cheio de terra aqui, ó. Só se você pire aí. É verdade, viado. Você tá mandando de cavalo com você? É, isso é verdade. Você vai contra a minha palavra? Não, eu tô com certeza. Então faz isso que eu te pedi, cara. Faz isso que eu te pedi. Não dá pra pintar hoje lá porque tá chovendo. Vai lá pra cortar. Mas dá pra cortar? Isso porque é 200 contos por dia a máquina. Eu não fiz. Oi, 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 oi. Ô, oi, oi, oi. Ô, oi, oi, oi. Ô, oi, oi, oi. Tá louco? Tá louco? Não, beleza? Tá louco? Eu vou lá cortar e eu vou lá pintar. Não, pega o chapéu dele. Olha aqui, pega o chapéu dele. Eu vou pegar o chapéu dele. Eu vou pegar o chapéu dele. Olha, olha, olha. Você vai se expulsa. Eu não vou pegar não, viado. Não, eu não vou pegar. Além de eu não ter feito, eu vou pagar lá o que eu fiz. Vai pegar o chapéu. Ah, joga o chapéu. Segue, para. Não, 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 não. Sai fora. Então não é mais horror, então demorou. Não, não, não. Ô, Piano, eu tô cheio de coisa no bolo. É o Léo. O Léo vai pegar o chapéu. Pega. Vai pegar o chapéu. Três. Léo vai pegar o chapéu? Não, não, não. É do Léo. É do Léo. O Léo vai saber. Então pega. Então pega. Não pega. Vai. Não, vai matar ele. Vai, pega. É só ele pegar o chapéu. Eu vou pegar. Então pega. Então pega. Isso aí, né? Vai, caralho. Você quis me culpar, seu verme? Ah, tá. Não, né? Vai jogar o seu, de verdade mesmo. Vê, olha o bagulho da piscina aqui pra você pegar aqui, ó. Nossa senhora. Cara burro, mano. Ele ia pular ainda. Agora eu sei. Agora tá buscando. Entendeu? Agora eu vi. Ai, mano. Foi sem querer. Peraí. 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 Pega aí. Não fui eu que joguei o bagulho, o Renato de novo vai sair lento. Bala a boca, vai lá, senão tu vai fazer mais coisa. Bala a boca. Bala, vou lá. Olha que pé horrível, cara. Nunca vi um pé tão feio da minha vida. Ah, olha pra sua cara. O pé dele tem cabelo, os dedos. Olha lá. Rapaziada, o Léo vai fazer essa punição. Inclusive, hoje tá tudo muito punido. O Thiago vai dormir no galinheiro. O Léo vai cortar os bagulhos lá. E a punição também, porra? Eu tô suado. Onde, Renato? Quase. Eu achei que você ia pular mesmo. Tá ruim o negócio hoje aqui. Tá. Tá ruim o negócio aqui, meu irmão. Colocou três pra vocês, hein? Não sei o que, meu irmão. Grão a maca dele do Boto, ele vai vir. Vamos cortar aqueles gargos ganhidos com o ar dele? Vamos. Aí, só faziava, deixa eu ver por aqui. Terriu o chapéu do Boto, mas o Renato é muito cagueta, mano. Era pra deixar o bagulho nos dois dias lá. Arde. O Renato é muito caguetão. Renato é o pior que o Judas, mano. Ele vai lá, ele tá com o C e na hora que o cara chega, ele entrega na hora. Por isso que eu falei que foi ele. O Boto que a gente tomou mais nele do que ninguém. Chegou a lei. Conversar também, né? Não, Mazzarop. Seguinte, eu vou falar um negócio pra tu. Olha lá, o Daniel falou. Ô, Dani, tu tá me zoando? Mas cadê o chapéu? Você quer que eu te zoe no meu vídeo? Mas por que o chapéu? Você tem certeza, Dani Reino? Você quer isso? Eu só acho que o Renato... Dani, calma, não fica nervoso. O Renato é que o Renato tem que usar o chapéu. Não, nem nada. Ah, tá. Quer ganhar o facão cruzado do anão? Não, vou lá cortar. Ó, o que você tá fazendo, sentado? Vai fazer meu narguile. Aí, Melati. Vai lá, se arruma, troca de roupa. Não sei quem tu vai levar pra ajudar a cortar. Vou pegar a máquina, nós nos encontramos lá naquela lagoa que eu vou mostrar o que você vai fazer já. E eu vou fumar o narguile lá. Coisa boa. Tchau, P. Tá vendo, rapaziada? Não faz nada de inteiro. Ele manda os outros fazer. Lembra que eu falei no começo do vídeo. Ele manda os outros fazer, monta o narguile e fica fazendo nada. Mas vou cortar toda aquela parada lá agora. Amanhã eu tenho que terminar de pintar esses coqueiros. E ele fala que eu não pintei a caixa d'água. Eu pintei tudo os bagulho da caixa d'água. Eu fiz tudo lá, né, Jamie? Nós fez? Boa, nós fiz tudo. Eu não sei o que ele manda eu pintar lá. Eu não vou pintar lá, não. É isso. Valeu, eu falei. Fui.